Você se assistiu à primeira parte, não é? Esses são os 5 piores livros cômicos de todos os tempos Ei, você quer ouvir o som mais enroquecido do mundo? Número 5, os robôs gêmeos em Transformers A Vingança dos Derrotados Existem muitos personagens robôs horríveis, ou só personagens no geral, em Transformers 2 Mas acho que os que se destacam são os gêmeos, Skids e Mudflaps Eu não sei, há alguma coisa no design deles Eles têm essas orelhas gigantes e eles falam, digamos É, eles são dois grandes estereótipos raciais Que classudo E eles também são analfabetos Porque esses robôs negros são todos burros Ho 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 Quê? Na verdade, eu nem sei dizer se eles são particularmente a pior coisa do filme Eu poderia também ter escolhido o personagem do John Torturo Ou os pais do Shia LaBeouf Ou qualquer um desses milhões de personagens de alívio cômico que esses filmes têm Todo o humor dessa franquia é uma merda O filme claramente assume que se você está assistindo, você é um menino de 13 anos E se você é um menino de 13 anos, você é um punheteirozinho idiota O que por si só não é necessariamente errado Mas crianças são o que a mídia alimenta Eu nunca vi os outros três filmes de Transformers que vieram depois desse Porque eu não sou masoquista e nem quero dar apoio a essas merdas Mas eu tenho em mim a boa fé que eles também têm seus próprios exemplos de alívio cômico merda Alguém, por favor, pare o Michael Bay Não só ele está tornando cena de ação em uma coisa tediosa Ele também está matando o humor em todos os significados possíveis Número 4 Os Minions em Meu Malvado Favorito Ah, as piroquinhas amarelas que trabalham para o Gru nos filmes do Meu Malvado Favorito Eles eram ok a princípio, mas aí eles foram sapossando da franquia cada vez mais Ao ponto de ganharem seu próprio spin-off meia bomba e toneladas de merchandising E agora esses putos estão em todo canto Alguns reclamam que eles são puro humor pastelão Mas eu discordo disso O tipo de humor que eles exercem não é exatamente pastelão ou humor físico Isso poderia ser engraçado É mais falar várias merdas aleatórias e ininteligíveis Ahn... Comédia? E eles nem são personagens tão originais assim Como muita gente apontou Eles são basicamente uma mistura dos aliens do Toy Story com os Raven Rabbids Mas o meu maior problema é que eles não têm nenhuma alma Eu não vejo um pingo de personalidade artística neles Eu olho pra cara deles e eu já consigo visualizar a reunião Cheio de executivos engravatados e marqueteiros Onde eles decidem cada maldita característica deles A partir do que vai tornar eles mais facilmente vendáveis E quer saber? Funcionou Porque nós engolimos tudo o que eles vendem Brinquedos, camisetas, comida... Fantasias de cachorro Ok? E o pior de tudo Postos de Facebook horrorosos que não têm nada a ver com Minions Se isso não for prova o suficiente Que os Minions foram um erro da humanidade Eu não sei o que é Número 3 As Gárgulas do Corcunda de Notre Dame O Corcunda de Notre Dame É absolutamente o meu filme preferido da Disney Não é o de mais ninguém Mas não importa É muito mais pesado que praticamente qualquer outra coisa que a Disney já produziu Sua história era madura Os temas eram complexos Os personagens memoráveis O visual incrível As músicas épicas Esse filme é maravilhoso O que poderia ter de errado nele? Poucas pessoas se fodem tanto quanto o pobre Quasimodo Nascido, deformado e crescendo em uma vida de abuso psicológico e cativeiro dentro de uma igreja Mas nem tudo é tão ruim Porque secretamente, três das gárgulas de lá podem criar a vida e falar com ele O quê? É claro que sendo um desenho da Disney, ele não poderia ser nem de longe tão incrivelmente pesado E depressivo quanto o livro em que ele se baseia Mas... Gárgulas, falantes e cantantes? É sério isso? Vocês não tão de sacanagem? Como o filme era tão mais dark do que o estúdio era conhecido Eles tentaram colocar mais humor pra balancear as coisas Mas isso só acabou deixando ele tonalmente esquizofrênico Num segundo você tem um velho depravado cantando sobre sexo e assassinato E no outro você tem... Gárgulas Cantando sobre croissants O que é engraçado é que eu sempre interpretei as gárgulas como não sendo reais Só a parte da imaginação do Quasimodo Quero dizer, parece que elas só se manifestam para ele E todo o propósito que elas têm na história é convencê-lo de certas coisas E a tomar certas atitudes Você pode até ir mais longe e dizer que elas representam o id, ego e superego dele Desse ponto de vista, elas até ficam mais toleráveis e tornam nosso herói mais complexo Eu inclusive aposto que essa realmente era a intenção original dos criadores O filme dá várias dicas disso Mas em algum momento da produção isso se perdeu E nós temos pequenas cenas em que elas interagem com outros personagens menores Essas são cenas totalmente irrelevantes e não passam de gags visuais Mas isso torna a teoria delas imaginárias incoerente E nós acabamos com uma adaptação do clássico ultra-romântico gótico do Vitor Hugo Com literais fucking gárgulas que cantam Irritantes, sem graça e um conceito completamente absurdo As gárgulas são a pedra no sapato de um ótimo filme Número 2 Senhor Yunyoshi em Bonequinha de Luxo Poucos filmes são tão icônicos quanto Bonequinha de Luxo Imortalizando Audrey Hepburn no papel da Ambiguamente a Prostituta Holly O filme também tem outros personagens memoráveis Como seu interesse romântico Paul E o seu vizinho, o Senhor Yunyoshi Ok, por onde eu sequer começo Obviamente esse não é um japonês de verdade É o ator Mickey Rooney maquiado como se fosse japonês Tem um nome pra isso Yellow Face E até pros anos 60, esse personagem é completamente absurdo Existem outros filmes dessa época que faziam coisas parecidas O diretor desse filme, o Blake Edwards Também dirigiu um convidado bem trapalhão Estrelando o Peter Sellers maquiado pra parecer indiano Isso por si só não é ok de forma alguma Mas pelo menos o personagem dele Era retratado de forma simpatizável Ele era estabanado, mas tinha um bom coração Você se identifica com ele e quer que ele se dê bem no final Já o Yunyoshi, por outro lado É um retrato tão puramente maldoso Ele é burro, grosseiro, não fala inglês direito Suas feições são exageradas, ele tem dentões São todos os estereótipos asiáticos possíveis Esfregados na sua cara Esse é o tipo de caricatura racista que você esperaria ver nos anos 40 Quando os americanos intencionalmente tentavam empurrar um sentimento anti-japonês Como propaganda de guerra Mas não em 1961 E isso é um tremendo abalo no filme Num momento você está assistindo um dos romances mais icônicos do cinema E no outro, esse personagem aparece E o filme se torna uma das experiências mais embaraçosas de todos os tempos Irritante, desagradável e inacreditavelmente racista O senhor Yunyoshi é mais que merecedor do número 2 nessa lista E o pior alívio cômico de todos os tempos é Jar Jar Binks em Star Wars Ameaça a Fantasma É, vocês provavelmente já esperavam por isso Mas o que eu posso dizer Quem mais vocês esperavam no primeiro lugar? Jar Jar virou o símbolo do alívio cômico insuportável Com 10 minutos de filme Esse filho da puta cai de paraquedas na história E depois se recusa a ir embora Você mal tem uma cena onde ele não está por perto Quem nós vamos levar para Tatooine? Que tal o Obi-Wan Pra nós já irmos desenvolvendo a relação dele com o Anakin Que, afinal, é o ponto-chave dessa trilogia Mas quer saber? Não Vamos levar esse saco de merda Não existem qualidades relacionadas a ele Ele é covarde, inútil, absurdamente irritante E feito em computação gráfica feia dos anos 90 Ele fala nesse dialeto estranho com o sotaque inventado E ele nunca cala a boca Ou para de fazer merda Ele também nunca se prova ou mostra que tem qualquer valor Até nos poucos momentos em que ele mais ou menos é útil É completamente por acidente Porque ele é um idiota Ele faz todo mundo que já achou o C3PO irritante Querer escrever uma carta de desculpas para o Anthony Daniels E como se não bastasse Muitos notaram que ele parece ser concebido Como um tipo de caricatura rastafari caribenha Então até nisso eles conseguiram cagar Não chega a ser nem de longe tão ofensivo quanto o Mickey Rooney Mas o ponto é que esse puto cobre todas as bases do alívio cômico ruim O único ponto positivo que eu posso falar dele É que no mínimo o George Lucas parece ter se tocado Quanto ele foi odiado E manteve a participação dele nos outros filmes ao mínimo E ainda bem O ataque dos clones já é um filme ruim o suficiente do jeito que tá Imagina se ele tivesse jarjar o filme todo A ameaça fantasma se tornou um dos filmes mais controversos e odiados de todos os tempos Por vários motivos E ainda assim eu acho que poucos discordam que ele é a pior coisa do filme Quando se trata de alívio cômico chatos Pode ter certeza que Jar Jar Binks é o rei E esse foi meu top 10 piores alívio cômicos Algum personagem ficou de fora? Se sim, você pode comentar aqui embaixo Eu preciso de uma aspirina agora Depois de passar tanto tempo com os personagens birrentos e de vozes irritantes Diferente de mim Que não birro nem um pouco E tenho uma voz absolutamente convencional Não, não é realmente Não, não é Isso é engraçado Nós vamos ser roubados e crunchados E gaga! O que está me dizendo? Não, eu ainda Me está back Ah, rude Ah, mori mori Não, eu ainda